Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, por pesquisas que colocam em xeque a ideia de que a nossa tomada de decisões é essencialmente racional, é um dos maiores pensadores do século XXI. Suas ideias tiveram um impacto profundo em muitas áreas, incluindo economia, psicologia, medicina e política, mas é a primeira vez que o autor reúne muitos anos de pesquisa em um único livro. Rápido e devagar, Duas Formas de Pensar apresentam uma visão tão inovadora quanto inquietante sobre como a mente funciona e como as decisões são tomadas. No livro, o autor explica duas formas como se desenvolve o pensamento humano. Uma é rápida, intuitiva e emocional, a outra, mais lenta, deliberativa e lógica. Kahneman expõe as capacidades extraordinárias e também os defeitos e vícios do pensamento rápido e revela o peso das impressões intuitivas no processo de tomada de decisões. O autor revela quando é possível ou não confiar na intuição, oferece insights práticos e esclarecedores sobre como são tomadas as decisões nos negócios e na vida pessoal e como se pode usar diferentes técnicas para proteger contra falhas mentais que muitas vezes colocam o indivíduo em situações de apuro. Boa leitura e até o próximo livro!